Música Vote número 64 Ideia Ordem 1112 Em leilão 154 Por enquanto 15 e 6 de 8 eu tenho 15 e 800 oferta por enquanto 16 oferta não mais 16 eu tenho de oferta por enquanto não mais 16 eu tenho e se não mais estou pegando o contorno não tem uma 16 eu tenho oferta e 200 eu tenho 16 e 2 eu tenho e vou vender não tem uma 16 e 2 eu tenho 4 eu vou vender não tem uma 16 e 4 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender 12 e 2 e 16 e 400 é venda lote número 73 estilo a bar 2002, 2003 está sem step motor faltando peças peças desmontadas o motor não é original mas está regularizado na base estadual de registro e falta peças alô Elias Portela um grande abraço Eloy Schmidt de Viamão Rio Grande do Sul que beleza 6 mil reais eu tenho de oferta por enquanto no estilo amar faltando peças 6 mil reais eu tenho 6, 6 mil 6 mil reais a uma oferta por enquanto e vou vender não tem uma 6 mil reais eu tenho de oferta 6 mil reais a oferta e vou vender dou-me duas e 6 mil reais se ninguém mais 6 mil é venda loja número 104 bravo 6 1.8 12 e 13 saldo de enchente e partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar 13 e 8 sendo submarino bravo bravo 6 1.8 12 e 13 é submarino é saldo de enchente 13 e 8 cento eu tenho de oferta por enquanto quem dá mais 13 e 8 eu tenho 13 e 8 cento eu tenho vou vender dou-lhe uma 13 mil e 8 cento eu tenho de oferta por enquanto dou-lhe uma 13 mil e 8 cento eu tenho de oferta e se ninguém mais eu vou vender dou-lhe duas e 13 mil e 8 cento reais e se não mais é venda lote número 159 alde a 3 1.8 2000 2001 tá com o câmbio danificado para a brisa também 5 mil e 600 reais eu tenho do hernandes de santo andré 5 e 6 eu tenho por enquanto 5 e 6 5 e 600 eu tenho de oferta e quem dá mais e 8 5 e 8 cento eu tenho por enquanto 5 e 8 5 e 8 cento eu tenho de oferta na áudia 3 2000 2001 5 e 8 cento eu tenho por enquanto de rubro preto 5 e 8 cento eu tenho de oferta por enquanto e vou vender dou-lhe uma 5 e 8 cento eu tenho de oferta por enquanto 5 e 8 e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 5 mil e 8 centos reais se ninguém mais 5 e 8 centos é venda lote número agora tá bom tá bom já melhorou lote número 162 ao 169 todos de propriedade do banco da Econval haverá um acréscimo de logística será falado lote a lote lote 162 C3G LG 1.4 Plex 266 650 reais referente a logística por conta de quem comprar é sinistro também tem o queijo de sinistro no documento IPVA tá pago tá aí IPVA pago do banco da Econval 74 eu tenho e vou vender 2 e 1 7 mil e 400 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender 2 e 2 e 6 eu tenho e vou vender 2 e 1 7 mil e 600 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender 2 e 2 7 mil e 600 reais e se não mais é venda lote número lote número 167 Fox 1.267 ele 2006 2006 Fox 1.266 2006 570 reais referente a logística por conta de quem comprar Fox 1.266 ele leão tá na tela 6 e 4 eu tenho de oferta por enquanto quem dá mais 6 e 4 eu tenho 6 e 600 oferta por enquanto não mais 6 e 6 eu tenho de oferta 6 e 6 oferta e se não mais é condicional 2 e 1 6 e 6 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais tô pegando você condicional 2 e 2 e 6 e 600 reais é condicional lote número lote número 169 mil e vató 2 6 7 ele 810 reais referente a logística por conta de quem comprar 7 mil e 800 tem de oferta quem dá mais 7 e 8 eu tenho 7 e 8 eu tenho 7 e 8 por enquanto agora oferta não mais 8 e 8 eu tenho 8 e 204 e 6 também 8 e 600 oferta 8 mil e 6 eu tenho de oferta por enquanto não mais 8 e 8 e 9 mil 9 e 9 eu tenho de oferta e 200 eu tenho 9 e 2 e 4 9 e 4 oferta por enquanto não mais 9 e 4 eu tenho oferta 9 e 4 são 2 há uma oferta e se não mais tô pegando condicional 2 e 1 9 e 4 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais tô pegando condicional 2 e 2 e 9 e 4 centos reais e se não mais é condicional lote número 219 o milho é 2.99 é pequena monta recuperado de roubo e furto né que filha é é é é o milho é o milho é 2.99 6 mil reais eu tenho 6 e 2 e 4 6 e 4 cento eu tenho por enquanto 6 e 4 pequena monta recuperada de roubo e furto 6 e 6 e 8 7 mil 200 7 e 2 eu tenho 7 e 2 a maior oferta por enquanto 7 e 2 7 e 2 eu tenho de oferta e vou vender dole uma 7 e 2 eu tenho 7 e 2 a maior oferta por enquanto no uno e se não mais eu vou vender dole duas é o lote 219 e 4 dole uma e 6 dole uma 7 e 600 eu tenho por enquanto 7 e 6 7 e 600 é a oferta por enquanto e vou vender dole duas e 7 mil e 600 reais é venda lote número 294 o Onix 1.4 12 e 13 é pequena monta recuperado de roubo e furto olha que filé 22 e 400 reais eu tenho da Betinha 22 e 4 eu tenho 22 e 4 pequena monta recuperado de roubo e furto e teve apago 22 e 6 e 8 22 e 8 eu tenho por enquanto 22 e 8 22 e 8 eu tenho quem arredonda quem arredonda é que eu vendo se arredondar eu vendo 22 e 8 eu tenho por enquanto 22 e 8 22 e 8 eu tenho estou pegando o condicional do Lula 22 e 8 pequena monta 22 e 8 do Santos eu tenho por enquanto é condicional do Lula e duas opa opa parou opa parai está liberado autorizado vou vender vou vender do Lula 22 e 8 eu tenho por enquanto 22 e 8 e se não mais eu vou vender do Lula e do 23 e 8 e 200 e 200 23 e 2 uma 23 e 200 eu tenho por enquanto a da Betinha e se não mais eu vou vender do Lula e 23 e 200 reais a maior oferta não mais é venda 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 é venda